Bom, primeiramente gostaria de dar as boas-vindas a todos. Sejam muito mais que bem-vindos à Jornada Season 14. Nessa série, você irá acompanhar minha jornada como Monodir rumo ao topo do servidor brasileiro, o desafiante. Vou compartilhar com vocês estratégias, dicas e truques que utilizo para vencer os melhores jogadores de League. Além disso, também vou dividir minhas falhas e os aprendizados ao longo da jornada. Acompanhe tudo ao vivo na minha Twitch e veja os melhores momentos aqui no YouTube. Vamos nessa! Eu acho que esse cara não é suporte. Vivemos um mundo onde a gente tem que pensar quem é o real suporte. Scarlet ou Rumble. Tireireira. Falta melhor. Falta melhor. não é? Amém. 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 Flashzinho do Rumblezinho. Amém. 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 Levei os dois campos pra casa Da primeira vez levei um campo Agora levei dois As coisas estão indo bem Nosso azar foi que o Chaco não tomou Ikata Ah, foi um detalhe O Chaco quase tomou Milhões de danos O cara é a cura da calvície, pô Por isso que o cara tá me batendo, não? Tchau Amém. Ah, amigão. Jogou mal, filho. Saiu na pontinha, coitado. Amém. Ah, não dá pra gente responder. 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 Ok. Não dá pra gente responder. Não dá pra gente responder. Olha quem ajudou ali, ele tava sem o bagulho. Vamos de topside, eu quero fazer couraça, porque o Rumble é muito chato a lentidão dele, os caras tem bastante mobilidade e range, esse é um ótimo item aqui nesse jogo. Tchau. Será que o Chaquinho dá cara aqui? Não, né? Talvez eu nem precisasse ter flechado ali, mas preferi garantir. Pegamos torre top, ah, não bate. Pegamos um heraldzinho. Basta pouco gold aqui, não? Pegamos um Drake. Cara, eu não quero faipar isso. Tô disputando uma visão que você não precisa, velho. Relaxa, relaxa, cria. Poderia ter heraldado pro top. E aí? Obrigado. 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 Acho que eu fui pro mid. Alguém tinha que pegar o WaveBot, infelizmente. KogMalys não está afim. Beleza. Faço a boa pra tu, Kog. Bom Aqui é Frozen Heart Eu acho que sim, né Handuin é muito bom aqui também, mas Frozen Heart é mais relevante Eu queria estar de Handuin por causa do Rumble Estaria destacando um pouquinho mais de HP Caramba E aí 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 É isso, é que eu só boto o bagulho pra bater ali Tá, beleza então Beleza então, Bambino Tranquilo Tranquilo, tranquilo Bom, tô bem forte Chaco tá com uma build letalhice Tá com muito armor A gente só não pode Só não pode apanhar pro Rumble Eu preciso de mais dano? Não, né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa Chaco Ele pode ter roubado meu Blue, tá Não Não fiz Não fiz É amigo E aí 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 Muito obrigado, rapaziada Tá aí Bom Hoje é bom jogo Semblantizada Com certeza seria o item aqui Rumble É bom a gente fazer outro item de MR Não Semblante não é o suficiente pra gente tankar ele Mas Tendo sono aí Contra esse tanto de boneco AD Semblante é muito broken Então no geral seria mais forte Tipo tudo isso O que que sobra pra nós aqui? O Racken O Racken O Racken Tem até maestria de campeão O Racken O Racken O Racken O Racken O Racken O Racken Tem até maestria de campeão trips O Racken Tem até maestria de campeão Deixa você ver Então no geral da Whatsapp Amém. 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 Algum me explica com base em que informação estes caras. Resolveu startup na mediângulo ali. Me explica, pelo amor de Deus, com base em que esses caras tartaram na minha selva. Os caras vêm aqui, tomam ace. E ainda estartam na minha selva, pô. Devia ter cortado para a galinha dele. E ainda estartam na minha selva. Isso aí, recolha a sua insignificância e vai embora, amiguinho. E ainda estartam na minha selva. E ainda estartam na minha selva. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Não? Ok. Então tá. Tá aí. Então, vamos lá. Vamos lá. Beleza. Perdeu o HP, perdeu o tempo. Beleza. 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 Vamos lá. Easy boys. Bom, aqui acho que já foi 15, não? Calizinha tá bot, tentaram fazer alguma coisa, perdendo por recurso aqui. Double larva. Tchau. Mais um pontinho no E pra fugir mesmo. Ah, o que você tá fazendo, cara? Nossa senhora. O que é isso, amigão? Tchau. 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 Não tem, né? Bom, coisa linda, né? Beautiful thing. Acabou, sim, acabou no invade, level 1. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tô achando espertinho demais. Tchau. 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 Tchau.